Boa tarde. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Por iniciativa do Senado, através do nosso senador Paulo Paim, estamos realizando a terceira audiência pública de um conjunto de audiências que faremos no Estado do Rio Grande do Sul para debater com a sociedade as tentativas de retirada de direitos e defender um verdadeiro sistema de seguridade social, a Previdência Pública, a CLT e a Justiça do Trabalho. Agradecemos o empenho das centrais sindicais na organização dessa audiência. Só com a nossa unidade conseguiremos barrar os ataques que estamos sofrendo. Agradecemos o esforço dos sindicatos, federações e os dirigentes que aqui estão. Desejamos uma excelente audiência. E passo imediatamente para a composição da mesa, chamando para o palco, para o palco, não, para a mesa, que estamos num cenário oficial, o nosso querido senador Paulo Paim, por gentileza. Presidente da Central Única dos Trabalhadores, Claudir Nespolo. Representando a Central dos Trabalhadores Brasileiros, CTB, D'Artagnan Agostini. Representando a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, vereador Isaías Romero. Desculpa, Santa Maria. Passo Fundo foi semana passada. E desde já agradecendo a acolhida da nossa audiência. Convidamos também, representando o CPER Sindicato, a coordenadora do segundo núcleo, Sandra Régio. O nosso palestrante, doutor Jean Felipe Ibaldo, da Silva, do escritório de Wagner. Wagner Advogados, por favor. Até o presente momento, são essas centrais que compõem a nossa mesa. Passo a palavra para o nosso senador. Só, eu não quero quebrar o protocolo. Eu vou abrir a sessão e depois a mesa vai ficar perfeita para trabalhar e a vontade dele. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu represento aqui o presidente da Câmara, o senhor Luiz Carlos Ávila, que está hoje em um evento muito triste. O colega aqui da casa, o vereador Luciano Guerra, do Partido dos Trabalhadores, perdeu uma menina num acidente, numa tragédia, na qual também fui vítima, em 1999, quando perdi uma menina num acidente. E os demais vereadores, praticamente entendo a maioria, estão lá no cerimonial fúnebre, que vai acontecer às três horas. E eu, até pela situação que passei, senador, não gostaria de vivenciar isso mesmo, ia me trazer as cenas de volta, da qual eu tive muitos problemas, nunca mais fui o mesmo. Bom, eu estou aqui, então, para fazer a abertura desse cerimonial, saudando a todos, o nosso senador Paim. Mesmo que eu não faça parte do Partido dos Trabalhadores, fui sempre uma pessoa aberta a todos os partidos e a todas as pessoas aqui na casa. Já fui presidente desta Câmara de Vereadores. Sou vereador desde 1992. Tenho um trabalho sempre voltado para o social na cidade. Então, eu me sinto muito à vontade de estar na frente de um público qualificado, seleto. E eu gosto e admiro as pessoas que procurem conhecer e vivenciar a política, que é uma arte. Então, é um público seleto que veio aqui e lhe prestigiar nessa audiência, senador. E você se sinta em casa, a casa é do povo. Tinha um representante que não comungava com algumas bandeiras. Ele disse, olha, se eu tiver uma bandeira, pode colocar que todos que estão aqui, estão na casa do povo, representam alguma entidade, ou, se representar alguma bandeira, pode também colocar a bandeira na frente. Então, aqui a casa é de vocês, sintam-se em casa para esse trabalho, essa audiência, que tenha muito resultado e conte sempre com a gente. Então, estou encerrando minhas palavras, desejando um grande evento. Boa sorte a todos. Obrigado ao senador também, que eu já estive lá no seu gabinete, com o Jorjão, que lhe deixou um abraço, vereador Jorjão, muito seu amigo. E admiro também o seu trabalho, não é por estar aqui na frente do microfone, sempre falei isso. E nós estamos esperando muita coisa. O povo está realmente muito descrente e precisa acreditar em alguém. Muito obrigado. Sinto-se à vontade. A partir desse momento, com o carinho demonstrado aqui pelo vereador Isaías Romero, que representa aqui a Câmara de Vereadores, nós, eu diria com muita tristeza, estamos, nesse momento, acompanhando o fato que aconteceu na cidade da filha do vereador Luciano Guerra e Sibeli Guerra, a menina Luciano Guerra. A gente sabe que foi uma tragédia, não vamos entrar em detalhe, mas aqui já combinei com o vereador e com a mesa, e sei que teremos todo o apoio de vocês, e a gente, antes de iniciar os trabalhos de debate sobre o tema, que a abertura, o vereador aqui já fez, mas, numa gentileza a todos nós, nós faríamos, então, agora, um minuto de silêncio. Em nome da Câmara de Vereadores, o vereador pediu que eu anunciasse, em nome da Comissão de Direitos Humanos do Senado, em nome de todo o movimento sindical gaújo e brasileiro, e eu diria, numa homenagem também ao vereador Luciano, em nome de todos os vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, enfim, aqueles que atuam no mundo político, e o vereador, que é um político, teve uma perda irreparável. Eu, sinceramente, só fico calculando a dor que ele está sentindo, que é a dor que você já sentiu num momento semelhante a esse. Então, uma melhor forma, nesse momento, seria, pelo menos, a gente, um gesto de total solidariedade, fazermos um minuto de silêncio, e que essa homenagem que aqui nós estamos fazendo, e tudo o que está sendo gravado, depois também eu levarei para Brasília, e será reproduzida toda a nossa audiência a nível nacional pela TV Senado. E é mais do que justo, num momento triste como esse, que a gente inicie essa nossa audiência com um minuto de silêncio. Todos de pé. Obrigada. 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 Ao iniciar esta audiência pública, eu vou fazer uma rápida retrospectiva dessa caminhada e as preocupações que nós estamos tendo em relação à Previdência, em relação aos direitos dos trabalhadores, olhando mais diretamente para a CLT, e também os ataques à justiça do trabalho. aí vou deixar que, vou deixar, já combinamos que os nossos companheiros de mesa vão fazer a sua fala, e depois nós vamos abrir, inclusive, para a nossa acompanhada no plenário também expressar seu ponto de vista. De forma muito resumida, esta cruzada é uma cruzada a nível nacional. Nós realizamos ela em todos os estados. Nós somos aos 27 estados, fizemos o debate sobre Previdência, negociado sobre o legislado, terceirização, justiça do trabalho, violência contra a mulher, trabalho escravo, e, claro, que também debatemos a democracia, que é a mãe, eu diria, de todas as propostas outras. Eu sempre digo que, com a democracia, tudo, sem a democracia, nada. Em todos os estados, nós retiramos a carta de cada estado, nos posicionando muito firme contra os ataques que o nosso povo vem sofrendo, infelizmente. Depois de ter ido aos 27 estados, e um dos estados que fizemos, primeiramente, foi o Rio Grande do Sul, foi aquela lá no Dante Bagoni, o movimento social e popular resolveu que nós deveríamos ir de novo a 15 regiões do país. Começamos com Santa Catarina, em seguida aqui no Rio Grande do Sul, Casa do Gaúcho, que o movimento sindical organizou, naturalmente. depois, já na sequência, eu tive mais três estados, no próximo fim de semana é São Paulo, na sequência, no outro dia, é Goiás. A intenção é dar dez estados, mas já virou 18. O pessoal começa a pedir, pedir, não tem como. Eu estou pedindo que dê um intervalo, pelo menos no meio de setembro, para que em setembro a gente possa ficar mais aqui no Rio Grande do Sul. Mas o debate tem sido muito interessante. A população está percebendo o que está acontecendo, o que significa, só para resumir, uma reforma da Previdência que vai fazer com que a gente trabalhe o caso de uma mulher, um homem que começa com 18 anos, ele vai trabalhar 47 anos. 47. Por quê? Se é 65 o limite, eu comecei com 18, é 47. Que vincula a idade. E filho de trabalhador, de trabalhadora, não pode se pegar para começar a trabalhar os 30 anos. Ou 35. Então, é muito preocupante o desmonte do Ministério da Previdência, que já não existe mais, virou, como a gente fala, um puxadinho do Ministério da Fazenda, a desvinculação que eles estão propondo do salário mínimo e o PIB, de forma tal que quem está aposentado vai receber um salário mínimo menor de quem está na ativa. Quem está na ativa recebe inflação mais PIB, e quem está aposentado recebe somente a inflação. Além disso tudo, ainda já baixaram duas medidas provisórias, mas uma é mortal. Uma, claro, é aquela que desmonta o Ministério da Previdência, que nós estamos brigando para revogar. A outra, ela vai direto naqueles que são aposentados por invalidez. um movimento para caçar a aposentadoria daqueles que estão aposentados por invalidez. Não calcule uma pessoa com 58, 59 anos, está aposentada por invalidez e revoga uma aposentadoria dela. Ela vai para onde? Chega na fábrica, agora que não tem vínculo nenhum mais. Já foi indenizado, já recebeu outro fundo de garantia, você está aposentado por invalidez. Em época de desemprego, aumentando, dizia que chega a 11 mil, 11 milhões, já está em quase 13 milhões, não terá lugar nenhum e um cidadão desse vai viver do quê daí? Vamos pegar agora o auxílio doença. Eles fizeram uma pedida provisória que diz que depois de 120 dias, automaticamente, o cidadão está desvinculado. Vai para a fábrica, o médico da fábrica vai dizer, não, aqui não. Tu não tem condição de trabalhar, tu não vai trabalhar. Devolve para a Previdência. A Previdência não dá o retorno para ele ou pega lá, naqueles mutilão que dizem que vão fazer, que agora incentivando o espírito a ganhar R$ 60,00 a mais do que o seu salário para fazer o mutilão a varrer. Ou seja, para dizer que o cara não tem o direito a ficar com o auxílio de saúde. Então, são preocupações algumas que eu estou levantando aqui rapidamente e os nossos convidados é que vão falar. Não dá para deixar de falar sobre o negociado, sobre o legislado, pessoal. Só com uma pincelada aí, que eu quero dar nas aberturas. O que é o negociado sobre o legislado? É dizer o seguinte, não vale mais a CLT, vale a negociação entre as partes. Como é que fica o 13º? Como é que fica as férias? Como é que fica a própria lei das domésticas, das empregadas domésticas? Enfim, como é que fica todo o direito dos trabalhadores se agora o que vale é a negociação entre as partes? Não é a lei que vale. O ministro do trabalho esteve lá no Congresso, numa audiência pública. Eu dizia para ele, mas vocês falam que vão aprovar o negociado sobre o legislado. O que eu percebi na fala dele? Diz ele, não, mais nada que vá afeguei a lei. Aí eu fui apertando e conversando, numa audiência pública. E o que eu percebi? Eles farão a seguinte jogada. Nós vamos alterar a lei. E a lei, vai ter uma lei que vai dizer que todos esses direitos poderão ser negociados entre as partes. Significa o quê? Claro que aquilo que é automático, que está na Constituição, eles vão ter que fazer, se quiserem fazer também, só por emenda condicional. Mas o que está na lei... Daí eu respondi para ele, olha, se não vale a lei para o trabalhador, então não vale para ninguém. Vamos entrar no estado de anarquia. Tudo vai ser agora a tal de livre negociação. Eu não sou contra a negociação, mas acima dos parâmetros mínimos que estão na lei. E daí para cima tu negocia. Eu sempre dou o exemplo, eu recebi uma delegação do estado do Mississipi. Lá prevalece isso. É a negociação por hora. O que eles contam é cruel demais. É praticamente voltar ao trabalho escravo. Eles queriam que a gente fosse lá para ajudar numa legislação semelhante à nossa. Eu digo, nós temos que segurar a nossa e vamos lá como é que vamos fazer nesse tempo de governo provisório. Nem vou falar aqui da terceirização. A terceirização, vocês sabem, arrebenta com a organização dos trabalhadores, quebra de vez a Previdência, aí sim. Aí vai quebrar a Previdência, que ela é a supergavitária, e depois a gente vai falar sobre isso, e os convidados também naturalmente vão falar. Mas a terceirização, são só três exemplos que eu dou sempre. Cada cinco mortes no trabalho, quatro empresas terceirizadas. Cada dez acidentes com sequela, oito é terceirizado. Cada 100 ação na justiça, oitenta é terceirizadas, ou seja, oitenta por cento. O salário do terceirizado é trinta, quarenta por cento, a menos de quem está na empresa matriz, e ainda esculhamba com os sindicatos. A justiça do trabalho, eles querem, estão atacando de frente ela. Tanto que eu li um documento com assinatura de cento e poucos juízes na tribuna do Senado. Eles dizem que a justiça do trabalho que é culpada do desemprego. Eles falam que a justiça do trabalho que é culpada de o trabalhador receber alguns bilhões a nível nacional. Olha, se vai receber alguns bilhões, é porque os caras não pagaram. Os advogados têm mais que entrar com a ação, a justiça do trabalho, dá positivo para o trabalhador, eles acham que não pode. Então, se eu devo, numa loja, tipo aí, o saldo SPC, o saldo SPC, continua? Se eu não tenho de pagar aquilo, eu não tenho crédito em nada. Se for banco, pior ainda, eles vão lá e tiram até o que eu tenho. Agora, o empregador que não paga, o que está na lei, paga o trabalhador, tem direito, e eles têm direito a não pagar, e eles querem acabar com o seu trabalho. Eu sou um defensor intransigente da justiça do trabalho. Com essa rápida introdução, porque aqui eles que vão aprofundar, eu quero, com muito carinho, pedir para vocês uma salva de palmas para o Claudir Nespolo, presidente da CUT, Nespolo, presidente da CUT, que tem sido aí um lutador, um peleador, e foi ele que me sugeriu, junto, naturalmente, com as outras centrais, que combinaram, naturalmente, e as entidades, que a gente, além dos estados, promovesse os encontros regionais. É a partir daí que todos os estados estão fazendo encontros como esse. Quero cumprimentar esse guerreiro, que é o D'Artagnan Agostini, representante da CTB, que está nessa vigilância conosco, a nível nacional, com muita convicção, com muita firmeza. Cumprimentar o vereador Isaías Romero, que aqui representa a Cama de Vereadores de Santa Maria, que relatou aqui para mim, inclusive, o fato que ele perdeu também uma filha numa situação semelhante à do vereador no dia de hoje, mas, assim mesmo, ele fez questão de, pelo menos, já que lá ele se sentiria muito chocado, estar aqui conosco, representando todos os vereadores. Então, uma salva de palmas a ele e à Cama de Vereadores. E defende o SUS, que é um tema que aqui a moçada vai aprofundar, que eles querem esculhambar também, que nós sabemos muito bem. Sandra Régio, coordenadora do segundo núcleo de CPEGS, nosso velho CPEGS, de luta permanente. Ah, também coordenadora do Servidor Unificado do Rio Grande do Sul, região centro, e que estão nessa situação, junto com a nossa amiga aqui, e que eu recebi eles lá em Passo Fundo, nós estávamos juntos, os próprios policiais militares, devem estar alguns aqui, me entregaram o documento, eu prometi ler em Brasília, policiais federais também estiveram aqui, eu li lá em Brasília, na tribuna o documento, e aprofundei, demonstrando que esses R$ 650, não pagava nem a luz, nem a água. Calcule agora a situação que eles devem estar nesse momento. Eu digo, olha, eu não conheço, eu já estou com 66 anos, eu nunca me lembro um único ano nesse Estado que o Servidor 66, e de genio eu vou estar com 70, e bobei, eu estou chegando no 100 já, com muito orgulho, chegou ao 100 que eu não morri antes. Nunca vi uma situação como essa, nunca vi uma situação semelhante a essa. Por isso eu dei todo o apoio ao movimento de ontem, falei na tribuna e falei nas emissoras que tem que ser sagrado o salário do trabalhador, que atrasa em pleitega, que atrasa outras coisas, que não vai me atrasar o salário do trabalhador. Isso para mim é sagrado. Doutor Jean, Felipe da Silva, que é o nosso palestrante, eu conheço a caminhada dele, são guerreiros lutadores, são profissionais, mas que tem lado e tem causa, defende sempre a causa dos que mais precisam. Organizador da CUT Regional Centro, o Eloir, Eloís Cristino, onde é que está? Está lá o Eloís Cristino, que depois também vai usar a palavra. Pessoal, então vamos de imediato seguir aí a orientação da nossa liderança maior, que é a... Maria Helena. Maria Helena. Vamos lá, Maria Helena, é tudo contigo agora, para orientar os trabalhos aqui dos nossos convidados. Tem um vídeo, vai passar um vídeo, pessoal, da Previdência, que foi feito com apoio de todas as entidades, todas. Aqui nesse vídeo, pessoal, quem patrocina esse vídeo são todas as entrais e mais de 70 entidades. Tanto que embaixo vocês vão ver o slogan aí. Se puderem passar o vídeo... Apagar a iluminação. ...que já dá uma visão do que é a dita reforma da Previdência. Em quem posso confiar? Em quem vai cuidar de nós? Triste realidade. Ninguém vai cuidar de nós, se não nós mesmos. A população está exposta a vários riscos sociais que podem diminuir ou impedir a pessoa de trabalhar, sendo o dever do Estado acobertar o cidadão nos casos de invalidez, idade avançada, maternidade, morte, reclusão, desemprego, encargos familiares, tempo de contribuição e doença. e assim garantir o bem-estar e justiça sociais para fazer valer os princípios constitucionais da solidariedade e fraternidade. como garantia dessa proteção social é que a Constituição brasileira adotou o sistema de seguridade social que engloba a Previdência, a Saúde e a Assistência Social para garantir aos cidadãos brasileiros o acesso universal e igualitário. Mas por que todo governo quer reformar a Previdência? Com a reforma da Previdência o servidor público ou assalariado vai sofrer cortes ou redução de direitos e expectativas? Não é, eu não acho interessante não. É uma perda de direitos. Vai prejudicar muito o menos favorecido. A população toda está sendo prejudicada. Eu acho uma falta de respeito. Tão tanto que a gente já trabalhou, né? Porque a gente já está muito cansada já. Saiu uma exploração mudando com esse projeto aí vai acabar praticamente com a vida do trabalhador. Acho injusto, hein? A Previdência Social tem mais de 100 anos de história. Este governo quer extinguir a Previdência. Nós não deixaremos. Veja bem, a Seguridade Social onde está a Previdência é superavitária. Tem um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Onde eles querem colocar esse dinheiro? querendo acabar com a nossa Previdência. Queremos o nosso Ministério da Previdência de volta. Veja bem que atualmente eles querem mexer em todos os benefícios do trabalhador. Da área pública, da área privada e da área rural. Nós não podemos permitir. Querem jogar 65 anos para todo mundo. Querem desvincular o salário mínimo dos benefícios da Seguridade Social. Inclusive, não querem que o salário mínimo tenha inflação mais PIB também para aquele que é aposentado. Isso é inaceitável. inaceitável. Só esse ano, devido ao desvio, eles já permitiram que fosse retirado 69 bilhões da nossa Seguridade Social. Assim, não dá. Por isso, eu digo não à reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um grande equívoco. Não há necessidade de reforma da Previdência. É só melhorar o combate à recessão econômica, melhorar a empregabilidade. Você vai dar emprego para mais de 10 milhões de trabalhadores. E a partir do momento que todos os trabalhadores forem empregados, você terá a contribuição deles para a Previdência Social e a contrapartida da contribuição também das empresas. Então, vai sobrar dinheiro. E a Seguridade Social, com todo o desastre desse governo, no ano de 2015, foi superavitada, como já tinha sido superavitada também em 2014. Então, a história de que a Previdência está quebrada é mentira. Até porque a Previdência Social é sustentável. De acordo com especialistas em Previdência, os defensores do déficit sequer conseguem encontrar um número correto do que afirmam ser o rombo da Previdência. Isso se dá em razão de cálculos propositalmente errados, que, além de não considerar todas as receitas da Seguridade Social, ainda insere como conta dos trabalhadores segurados da Previdência, os valores renunciados pelo Estado, por meio de isenções e desonerações fiscais, que são indevidamente retirados do patrimônio da Seguridade Social para serem utilizados em outras atividades do governo. se a Previdência está dentro da Seguridade Social, que tem recursos próprios e fartos, onde está o déficit da Previdência? Ou melhor, aonde foi parar o superávit acumulado da Seguridade Social? A reforma da Previdência é uma grande contradição. Não se pode propor qualquer tipo de corte de direitos sem combater as fraudes, a sonegação, cobrar dívidas com o INSS, reduzir ou eliminar renúncias e incentivos fiscais com recursos da Previdência Social. Além disso, é preciso enfrentar o problema com os juros, que só no ano passado consumiu o equivalente a 10 anos de arrecadação da CPMF, algo aproximado a 500 bilhões, ou seja, meio trilhão de reais. Reformar deveria ser para melhorar o sistema e não retirar direitos sociais. A conta dessa leniência para com os devedores da Seguridade Social e com as renúncias e desonerações não pode ser jogada nos ombros dos aposentados e pensionistas brasileiros. Para mais essa maquiagem, a sociedade brasileira precisa dizer um basta. Por isso, eu digo não à reforma da Previdência. 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 E você? Não, de jeito nenhum. Eu não aceito essa reforma. Eu sou contra a mudança da Previdência Social. Eu sou contra a reforma da Previdência. Todos nós devemos dizer não à reforma da Previdência. Eu sou contra a perca de direito. Eu digo não à reforma da Previdência. Eu digo não à extinção da Previdência. queremos a nossa Previdência pública e social de volta. Não, não, não a essa reforma. Não. Claro que não. 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 Nós iremos aqui na Câmara e o senador Paulo Paim no Senado mostrar a verdadeira realidade dessa situação. Frente Parlamentar da Previdência defendendo você trabalhador, defendendo a Previdência Social brasileira na pública. Frente Parlamentar mista em defesa da Previdência Social. E quem vai cuidar de nós? Em quem posso confiar? Não é a reforma da Previdência! Tem mais? Tem mais? Agora, agora. Pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios e pelo meu futuro, eu digo não, é a reforma da Previdência. Corta, meu louco. Isso aí lembra o dia 17, aquele, naquele domingo. Muito bem, vamos lá. Só um minutinho, senador, vamos esperar as luzes. antes de passar a palavra aos nossos membros da mesa, nós vamos, então, registrar a presença do Eloís Cristino, que foi quem ajudou para que nós estivemos realizando essa audiência, coordenador da CUT Regional, centro, da Pastoral da Saúde, dos sindicatos dos municipários, do Sintetec Rio Grande do Sul, sindicatos bancários de Santa Maria, IFES Farroupilha, pessoal do PCdoB, Correios, Polícia Federal, UBM, Movimento Comunitário de Santa Maria, sindicatos dos metalúrgicos, sindicatos da alimentação de Santa Maria, Comitê Palestino, Sindicerve, PT, aposentados, estudantes, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Hospital Universitário de Santa Maria, Romário Moraes de Menezes, que representa a Comissão dos Portadores de Necessidades Especiais, também da ASSU, Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria, por enquanto são esses. Vamos passar, então, a palavra agora ao presidente da Central Única dos Trabalhadores, Claudir Nespolo. Desculpa, não... Seria melhor nós escutar a fala do doutor? Se... Podemos mudar o protocolo. Então, por favor, os dez minutos do Jean. Por favor, doutor Jean. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Paim, vereador Zé Romero, todos os integrantes da mesa, o público que está presente aqui, o público que nos assiste. Agradecer ao Eloís pelo convite pessoal de falar um pouquinho aqui hoje. Cumprimentar o Romário também pelo trabalho que a gente tem feito dentro do USM em relação a todos os trabalhadores de lá, servidores e seletistas. cumprimentar o meu colega Everton Padilha, que está aqui também presente e que atua na luta dos interesses de todos os trabalhadores, junto às entidades sindicais. O convite que eu recebi aqui hoje foi para tratar sobre a desmistificação da questão do déficit, da previdência pública. Inicialmente, fazer uma pequena colocação em relação à fala do senador Paim, que ele chegou a mencionar que a reforma da previdência pode fazer com que uma pessoa comece aos 18 anos de idade, trabalhe por 47 anos. Eu vou além, porque existe a possibilidade da pessoa começar a trabalhar com 14, como menor aprendiz. então, essa pessoa vai trabalhar, na verdade, mais de 50 anos. Sendo que a expectativa de vida dela é de 70. Então, ela passaria 15, 20 anos fora do mercado de trabalho, considerando um período de infância ainda e depois o período de aposentadoria, na verdade. coloco também que essas questões que foram trazidas em medida provisória para revisão de benefícios de aposentadoria, revisão de assílio de doenças, esses benefícios que dependem de perícia médica, eles vão ocasionar ainda outro problema, senador. Não apenas a perda da garantia do benefício do segurado, mas um outro problema que assola a sociedade brasileira e que faz com que o segurado exija resposta e muitas vezes demora na resposta que é assolar o poder judiciário de demandas judiciais. Porque a gente sabe como o INSS acaba trabalhando, o quanto difícil é obter um benefício previdenciário e quando a gente tem a convicção de que o benefício está garantido, está entrando na nossa conta, vem uma proposta para revisão dos benefícios, com um objetivo claro, de cortar os benefícios. E isso, obviamente, não pode ficar sem a defesa do direito do trabalhador, a defesa do direito do segurado da previdência, que deve buscar num advogado uma forma de garantir seus direitos e, certamente, essa medida provisória vai acabar tendo uma enxurrada de ações judiciais para questionar essa reforma. A respeito das alterações que estão por vir, o que eu gostaria de colocar inicialmente é o básico que todo mundo conhece, que são os requisitos da aposentadoria. E vamos tratar mais especificamente da aposentadoria por tempo de contribuição, que é essa que está, inclusive, mais em voga, porque o governo quer fazer a alteração. Hoje não existe um limite mínimo de idade. Hoje em dia, o trabalhador homem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição com 35 anos de contribuição à mulher com 30 anos de contribuição. Existe também uma possibilidade de redução de professor, existem leis que vieram a modificar a previdência em relação, por exemplo, ao portador de deficiência, que foi uma lei, do meu ponto de vista, muito acertada. E, agora, o que a gente vê praticamente todos os dias nos noticiários são as propostas do governo de alteração. E a principal delas é a imposição de um requisito de idade mínima, que o que se recomenda seriam de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, acumulado com a obtenção do tempo de contribuição. A princípio, o que está sendo divulgado também, é que essas alterações atingiriam quem tem menos de 50 anos de idade. E, como foi feito com os servidores públicos nas reformas previdenciárias que aconteceram, sobretudo em 2003, para trazer regras de transição, o governo propõe um pedágio. Isso aconteceu em 98, aconteceu em 2003 com os servidores públicos. Esse pedágio, pelo que vem sendo divulgado, que o governo levaria a proposta para o Congresso Nacional, seria de 40% a 50% do tempo que falta para a pessoa se aposentar que ela teria que cumprir. E a justificativa do governo para trazer essa mudança é justamente o que a gente ouve falar todos os dias, que existe um rombo na Previdência Social. O governo aponta um rombo de 146 milhões em 2016, esse rombo pode chegar a 180 em 2017. E a principal justificativa que o governo usa, então, para a alteração da Previdência Social é que, se não houver essa alteração, essa reforma, o governo vai ter que acabar achando receitas por outros mecanismos. E, quando a gente fala achando receitas por outros mecanismos, a gente está falando em aumento da carga deputária. Então, o governo coloca, de certa forma, uma pressão na sociedade, uma pressão no próprio Congresso Nacional, para que as alterações sejam aprovadas, sob pena de, se não conseguimos a alteração na Previdência Social, vamos fazer a alteração em matéria tributária para suprir a falta da Previdência. Só que, como é que, a questão que a gente precisa observar é como é que o governo chega a essa conclusão de déficit. O governo, simplesmente, ele utiliza, no cálculo do déficit, ele apura como receita, ele traz como receita somente as contribuições que são vertidas para o INSS. E daí, eu ouso, e, claro, para chegar ao resultado de que seria um deste, de que seria um rombo na Previdência Social, ele subtrai os gastos que a Previdência tem. Mas eu ouso dizer que, não apenas falacioso, mas ilegal e inconstitucional é essa argumentação. E justifico. porque a Constituição Federal, como a gente pode observar no vídeo ali, ela prevê um sistema de Seguridade Social. Seguridade Social baseado em um tripé, uma relação entre três espécies de Seguridade, que é a Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social. O artigo que vem logo na sequência, que é o 195 da Constituição Federal, ele trata do custeio do sistema de Seguridade. E diz que o custeio do sistema de Seguridade será realizado com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, contribuições sociais. Nos seus parágrafos, ele elenca também que podem adivir recursos de outras formas. Então, a gente já observa que o discurso de governo é que a Previdência Social, o déficit da Previdência Social em razão da arrecadação com as contribuições sociais. Quando a gente observa que na Constituição o texto, é claro, afirmar que vai ser com contribuições sociais, outros recursos e recursos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essa é a parte da inconstitucionalidade do discurso. Também a ilegalidade, porque esse mesmo dispositivo que trata do custeio da Seguridade Social é reproduzido na lei do custeio da Seguridade Social, que é a lei 82-12. O artigo 11 traz de onde virá o custeio da Seguridade e aponta as receitas da União, contribuições sociais e outras fontes de receitas. Essas receitas, elas são vinculadas à Seguridade Social. A princípio, elas não poderiam ser utilizadas para outros fins. Então, todas essas receitas, elas deveriam ser computadas nesse cálculo para a gente poder concluir se a previdência é superavitária ou deficitária, independentemente da destinação que é dada a ela. A gente cita como exemplo de receitas. As contribuições, propriamente, o INSS, aquilo que o trabalhador é descontado no seu contra-cheque como contribuição social, a parte é patronal, a gente coloca dentro disso a contribuição individual, a gente coloca o segurado facultativo, são essas as contribuições ao INSS. Mas, a Seguridade Social como um todo, ela também é financiada por COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o próprio nome já diz isso, ela é financiada também pela CSLL, que é a Contribuição sobre o Lúquo Líquido, PIS-PASEP, existe uma série de tributações que elas já são destinadas para custear a Seguridade Social. Então, a conclusão que a gente chega num primeiro momento é que esse discurso de que a Previdência é deficitária é um discurso não apenas falacioso, mas também um discurso dotado de ilegalidade em afronta à Lei nº 82.12, de 1991, e também de inconstitucionalidade por afronta aos artigos 194 e 195 da Constituição. E a gente agora se pergunta, qual é o cálculo certo, então, a fazer? É considerar todas as fontes de receita. E se a gente considerar todas as fontes de receita, existe um trabalho muito bem elaborado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, que conclui que a Previdência é superavitária. a gente viu no vídeo falando em superávit da Previdência em 2014 e 2015, e a gente pode ir além. Em 2012, segundo a ANFIP, o superávit da Receita da Previdência Social foi de mais de 82 bilhões de reais. E é verdade que esse valor vem diminuindo, mas até o resultado de 2015 o valor é superavitário. Em 2013 foi de mais de 76 bilhões, em 2014 de quase 54 bilhões e em 2015 de 24 bilhões. E só para vocês terem uma ideia do que a Receita arrecada, a Receita não, perdão, a Previdência arrecada, a estimativa de receita em 2016 é de mais de 707 bilhões de reais. E o custo da Previdência Social para os segurados não chega a 700 bilhões. Então, quando a gente fala em rombo, a gente está falando justamente do que apareceu no vídeo. De pagamento de juros, de desvirtuamento de receitas, e dentro disso a gente inevitavelmente vai falar da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Que, pela desvinculação das receitas da União, até 20% desses valores arrecadados podem ser destinados para outras despesas que não a própria Seguridade Social. E até o senador pode comentar também sobre a proposta de aumentar inclusive o limite da DRU. Então, quando a gente fala no déficit da Previdência, a gente não pode considerar somente o que o governo está falando, que é um discurso falacioso, um discurso para aprovar projeto, em relação à questão de considerar como receita da Previdência Social, somente é o dinheiro das contribuições que são vertidas para o INSS. Mas tem que considerar todas as fontes de custeio da Seguridade Social e considerar também que 20% dessas receitas podem ser destinadas para outras finalidades. Então, eu não tenho pretensão de me alongar, eu tenho pretensão apenas de colocar para o público que esse discurso é falacioso, de que esse discurso não condiz com a realidade prevista na Constituição e prevista em lei. E, do ponto de vista pessoal, dentro de todas essas questões que são apontadas em relação a revisões de benefícios da aposentadoria por invalidez, revisões de auxílio-doença, a própria revisão, agora, a reforma da Previdência em relação às aposentadorias por tempo de contribuição, são reformas desnecessárias, porque a Previdência é autossustentável. ela consegue ter superávit, ela poderia reaplicar esse dinheiro dentro da própria Previdência, dentro da própria Seguridade. Então, o que o governo precisaria fazer não é olhar para a Previdência para mexer ainda mais em direitos dos trabalhadores, é olhar em um contexto mais amplo, de verificar o quanto do nosso PIB ele é destinado a outras questões como juros, por exemplo, que foi colocado ali que... Sonegações. Sonegações e não mexer mais um direito dos trabalhadores, que é a Previdência Social. Então, a gente verifica que, hoje em dia, o trabalhador, um homem, vai trabalhar 35 anos de tempo de contribuição e essas reformas podem chegar a fazer com que esse tempo que é de 35 anos possa passar de 50. Fora que, além de tudo, é possível praticamente contar nas mãos, nos dedos das mãos, quantos são os trabalhadores que conseguem se aposentar e se manter com a aposentadoria sem retornar para o mercado de trabalho. Então, eu encerro a minha fala aqui agradecendo a presença de todos, agradecendo o espaço que me foi dado, novamente, agradecendo o Eloís, agradecendo a todos os membros da mesa, para colocar que esse discurso de que existe um rombo na Previdência Social, a gente tem que olhar com outros olhos e tem que fazer com que as coisas sejam enxergadas do ponto de vista constitucional, do ponto de vista de legal, porque as receitas da Previdência Social não advêm apenas das contribuições dos assegurados. Muito obrigado. Obrigada, Dorgian. Registramos também aqui a presença do companheiro Antônio Guintes da Secretaria das Relações de Trabalho da CUT e as demais entidades que não foram citadas ainda, por favor, podem registrar sua presença aqui com o Eloís, nosso companheiro aqui da CUT regional. passamos dando continuidade, então, passamos a palavra ao companheiro da CTB, senhor D'Artagnan Agostini. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o senador Paulo Paim, que tem uma grande contribuição na luta pelos direitos sociais dos trabalhadores, aqui também ao companheiro da CUT, o Claudir, a minha companheira do sindicato, a Sandra, e ao doutor Jean, que fez uma bela exposição. E a todos os presentes, todos os trabalhadores, todas as lideranças. Vocês devem ter visto, devem ter junto, recebido a documentação, um panfletinho, que é pequeno, que a Frente Brasil Popular produziu aqui em Santa Maria, quando estava muito aguçada a tentativa do golpe contra o presidente de São João. E vocês vão ver algumas coisas que a gente levantou, que eu acho que continuam havendo e até talvez em situação mais dramática, que é a anistia aos grandes corruptos, como Eduardo Cunha, Aécio, Michel Temer, fim da CLT, fim do salário mínimo, fim do décimo terceiro, fim das séries remuneradas, etc. Fim do reajuste das aposentadorias, fim do reajuste do salário mínimo, desinculação das receitas da União Saúde, Educação, etc., e privatização e entregue do pré-sol, que é um ataque direto ao financiamento da educação no Brasil. Então, nós temos aqui um elenco de ataques e a gente fica perguntando por que esses ataques? É porque o cara é ruim, é mal? Ele não gosta de nós? Não. Isso tem uma lógica que é a lógica do grande capital que está tentando manter e aumentar a margem de remuneração do capital, para isso ele precisa deixar de gastar essas porcarias, com previdência, a Bolsa Família, isso aí não vai para nada. Nós precisamos de remunerar o capital, esse que é o grande objetivo, e esse é o objetivo do grande capital. Então, esses ataques, eles vêm para isso. E eles vêm por aí, atacam os direitos dos trabalhadores, as fontes de remuneração dos programas dos trabalhadores. E eles vêm por aí. E ele, então, começa a abrir o saco de maldades. Eu até, eu estava pensando, eu digo, como é que fica a questão do financiamento da previdência social? Eu acho que o doutor Gênesis esclareceu muito bem que não é, é um conjunto de fontes de financiamento que vem servir para isso. Esse conjunto de financiamento, muitos deles são sonegados para a previdência. Eu quero saber, era bom que o governo esclarecesse quanto do confins ele destina mesmo à securidade social, quanto da contribuição sobre lucro também destina. Porque, senão, é fácil dizer, olha, eu não dou dinheiro, vai dar déficit. Evidente. Então, eu sempre estranhei, sem esses dados, como é que a gente dá um monte de dinheiro que a gente desconta para a previdência e está faltando? Olha, deve ter muita gente metendo dinheiro na mão nisso aí. Eu acho que tem, mas eu acho que a maior coisa é que não é financiado e os impostos devidos para isso não são colocados para esse fim. Isso, pessoal, para mim é muito claro. Isso vem exatamente mostrar que o ataque do capital sobre os direitos dos trabalhadores estão cada vez mais ferrenhos e cada vez mais se aproximando mais. Agora, tem uma coisa que é importante a gente discutir e é importante levantar que tem o governo que tem usado toda a mídia para, além de criminalizar os movimentos sociais, também dizer que a previdência é urgente. Se não fizer a reforma da previdência, vai ser um caos. Daqui a cinco, dez anos, não vai ter dinheiro nenhum para a previdência. Isso está sendo vendido diariamente e a gente vai na parada do ônibus e, quando começa a discutir, o próprio trabalhador tem que reformar a previdência. Ela tem muitas vantagens e, assim, não dá. E eu acho que aí é um papel que o movimento sindical, junto com a intelectualidade, junto com as centrais, junto com os políticos do campo progressista, travar uma batalha de esclarecimento. Senão, nós vamos sendo patrulados por esse conjunto de inverdades e o povo vai acabar aceitando. Como também o povo aceitou muito o pacote contra a Dilma. Não, o problema do Brasil é corrupção. Esse é o problema. E, claro, eles mostram que é a corrupção principal, mas não mostram que o fim do governo Dilma vai estar abrindo o saco de maldades. ele vai ser da conta daqui a algum tempo, mas daí talvez seja tarde e vai ser uma árdua batalha a gente recompletar, retroceder e de novo se colocar em vanguarda. Portanto, esse discurso, nós temos que travar uma batalha grandiosa com isso para poder convencer o povo e não só o povo, os nossos trabalhadores. E aqui eu pergunto, eu quero saber quantos professores, quantos metalúrgicos, os outros trabalhadores não estão comprando esse discurso que a crise da Previdência é porque nós temos muitos benefícios. E eu quero concluindo, dizendo que esse tipo de ataque que é dado ao conjunto dos trabalhadores de iniciativa privada também estão se dando sobre o funcionalismo público. E aqui no Rio Grande do Sul isso está muito claro. Aqui estão representantes de vários segmentos do movimento Unificado Servidores Públicos que estão sofrendo os ataques, perda de direitos, parcelamento de salários, arrocho salarial e várias outras bondades ou digo maldades do governo Sartori. Portanto, esse movimento, pessoal, ele tem início, meio e fim. E um início e o fim é cada vez mais escravizar a classe trabalhadora e agora nós precisamos para abarrar isso, um grande sentimento de unidade, solidariedade e de luta para poder retroceder isso. Muito obrigado. Registramos também a presença do João Edgar Gauthier do Sindicato dos Propagandistas de Santa Maria, Sinacef, Sindical Tupaciretã, o senhor Cláudio Miro dos Santos, Nenê, vereador do PT de Tupaciretã e também o Jones do PT de Tupaciretã. Passamos então a palavra à nossa companheira Sandra, coordenadora do MUS, o MUS é o Movimento Unificado de Servidores e também coordenadora do CEPERS no segundo núcleo. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade o tão ilustre senador Paulo Paim, companheiro presidente da CUT Estadual, Claudir, o companheiro do CEPERS, nosso grande vice-presidente, o Jean, para esse debate importante, a todos os companheiros da CUT, do Movimento Unificado Servidores Públicos da Região Centro e a receber uma das coordenadoras da Estadual, Maria Helena. Eu vou falar muito porque eu quero mais escutar, mas quero colocar as dificuldades que estamos enfrentando sobre o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o IP, e esse governo que veio para destruir a nossa educação pública, saúde e segurança. Nós estamos numa luta ferrenha com o governador Sartori, no ano passado nós fizemos uma das maiores manifestações dos últimos tempos, colocamos mais de 50 mil em Porto Alegre contra o anteprojeto dele, que é a reforma do Instituto, que é a mesma história, que vai falir, que está quebrado e que tem que terminar. E nós conseguimos barrar o ano passado porque dentro do pacote de maldade tem o aumento da contribuição, tornar o IP facultativo e uma contrapartida na internação. Então, na internação, o IP paga hoje atualmente 100%, daí o funcionário começaria a pagar a 40%. não tem nenhum funcionário público que teria condições de ficar uma semana num hospital e pagar 40% e o IP só 60%. E antes nós fizemos uma grande manifestação também aqui em Santa Maria contra a nossa e a nossa miséria de 650%, que atingiu todas as nossas categorias do funcionalismo do Estado do Rio Grande do Sul, a precarização do salário, quem mais vai sofrer é o nosso povo, que não vai ter saúde nem educação de qualidade. Por todo esse tempo, nós vemos brigando e há muito tempo vários governos, com exceções de alguns, cada um que assume o Piratini que é de extinguir o IP. E a luta essa é nossa ferrenha, inclusive o município de Santa Maria que, com alguns, algum vereador e outras pessoas, o próprio presidente do IP querendo incluir mais a prefeitura de Santa Maria, coisa que nós não queremos, porque, enquanto não sanar as dívidas das prefeituras ainda que estão devendo. Então, gostaria de dizer aqui para todos que a gente, da educação, fizemos uma greve de 53 dias e, no momento que a gente retornou ao trabalho, o teto do mês passado foi R$ 2,5 mil e agora foi R$ 650 mil. Então, nesse pensamento, gostaria que o senador Paim desse alguma conversada sobre o nosso IP, que tem conhecimento do que está acontecendo e agradecer a todos os lutadores do campo, da cidade, de todos os lugares desse estado para cima do Sartori. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Sandra. Vamos passar, então, a palavra para o presidente da CUT, Claudir Nespu. Boa tarde, gente. Gostaria, senador Paim, de dizer quanto a honra a gente tem de, novamente, compartilhar um espaço para debater, botar luz sobre esse grave problema do ataque dos direitos. Eu tenho testemunhado, e você sabe disso, que a jornada que esse menino tem feito em nível nacional nos últimos anos combatendo principalmente o PL 4330, da terceirização, e agora, ultimamente, a pauta do golpe. Mas, buscando mais atrás a jornada que o Paim cumpriu desde a luta pelo salário mínimo de 100 dólares, essas coisas vêm lá de trás, greve de fome. O Paim sabe que nós tivemos a honra de levar o Paim para o Passo Fundo, sou natural de Passo Fundo, em 1981. 81. Na época, estava discutindo os encontros da classe trabalhadora, o Paim já era militante e dirigente dos metalúrgicos de Canoas, e viajava o Estado ajudando a organizar a classe trabalhadora, enfrentando a ditadura e abrindo as portas da democracia. Por isso que é esse tema que ele trata e largou até um jibizinho para vocês aqui, em defesa da democracia, acho que está lançando hoje, porque não tinha visto, lançando hoje, tem um valor muito grande. Então, sempre é uma honra, senador Paim, saber que a gente pode contar, a classe trabalhadora pode contar com o seu empenho, com a sua energia, e saber que você dedicou, então, nove dias, se não me engano, de audiências no interior do Rio Grande do Sul. Essa é a segunda audiência no interior. Teremos mais sete audiências em cidades, polos, para debater com os trabalhadores e tirar essa pauta da clandestinidade. Nós precisamos tirar da clandestinidade, porque é disso que nós estamos falando. Então, eu queria saudá-lo, senador Paim, saudar a sua equipe que está aqui presente. com a caravana da agricultura familiar. Isso. Inclusive, a caravana da agricultura familiar que faz fundo, tínhamos 1.200 pessoas no auditório, debatendo previdência do campo e da cidade. Algo extraordinário. Imenso carinho, minha companheira Sandra, do CEPERS Sindicato, do MUS, abraçá-la, incluí todos os servidores públicos que estão aqui, tanto do CEPERS como das outras áreas do serviço público. nós estamos acompanhando, sim, que o ataque violento que está tendo aqui no Estado em cima dos serviços públicos e dos servidores públicos é ante-sala do que está vindo lá de cima. No Rio Grande do Sul, nós já sabemos como é que funciona a gestão desses bichão aí, que depois eu vou falar um pouquinho melhor aqui. Dizer, meu companheiro D'Artagnan, que sim, que nós, das centrais sindicais, temos que fazer um esforço danado para buscar as convergências e fazer lutas conjuntas, motivo de uma imensa satisfação compartilhar a mesa contigo. Agradecer meu companheiro Luiz, em seu nome, agradecer todos os dirigentes da CUT e os sindicatos filiados da CUT aqui da região de Santa Maria, da região, que se encontram aqui em grande número. Abraçar, enfim, todos os dirigentes sindicais, meu companheiro, enfim, doutor Jean, que está aqui prestigiando o debate, meus companheiros da direção da CUT Estadual, que está aqui comigo, o Antônio Medeiros, secretário de Relações de Trabalho, e a Maria Helena, secretária de Formação da CUT. E dizer, meus companheiros, que a gente vai ter que fazer um trabalho danado, porque por vias tortas aconteceu aqui aquilo que a gente chama de O Alinhamento do Inferno. E eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque o país sempre tem dito, olha, nós estamos gravando esse negócio e isso vai para o Brasil, depois a TV Senado vai reproduzindo. Sempre alguém vai ver, e a gente vê, e volta e meia alguém comenta, oh, domingo de manhã, estava assistindo lá, rolou um programa, uma audiência, vocês estavam lá na audiência. Então, obviamente, com o que estamos falando aqui vai percorrer o Brasil também. Então, é muito importante que a gente afirme as coisas aqui, mas também sem medir o tamanho, o tamanho do que está acontecendo, é a gravidade. Porque eu sou um daqueles que acredito muito que os trabalhadores falam o que a imprensa fala e o que os dirigentes sindicais falam. Um grande número de trabalhadores falam depois, na sua casa, o que os dirigentes sindicais falam. E, portanto, nesses períodos de ataque aumenta muito a responsabilidade das informações que nós temos que passar. Porque esse alinhamento dos infernos, que é exatamente o quê? Uma maioria dentro do Congresso, maioria, inclusive constitucional, portanto, do avanço e o ascenso do setor conservador, resultante, enfim, do financiamento empresarial das campanhas, que gerou essa distorção na representação. A caneta está na mão de um golpista que concorda com tudo que aquela maioria reacionária faz dentro do Congresso Nacional. Portanto, não tem nem a possibilidade do veto. e a grande mídia divulgando esta pauta e aliviando, como alivia aqui no Estado o desgoverno Sartori. Alivia permanentemente, dizendo que, de fato, não tem dinheiro, que é choro, que não tem dinheiro, sai da onde dinheiro? Não tem dinheiro. e acaba que isso aí vai entrando nas orelhas das pessoas, vai ficando a ideia que não tem dinheiro. E os servidores, o senador Paim, perderam, estão lutando para poder receber o salário. Os servidores botarem uma pauta para aumentar, um aumento real de salário, para botar uma pauta de aumento de algum benefício, não tem nem como ter coragem de apresentar uma pauta dessa. porque a luta é por manutenção da dignidade daquilo que o senhor definiu aqui como o direito sagrado de receber o salário. E a imprensa blinda essas coisas. E nós temos que furar o bloqueio dessa história. Então, o que passar para os trabalhadores? Estou vendo o Clomar aqui, presidente do Sindicato da Alimentação, me olhando preocupado. Eu sei que eles já fizeram, o Sindicato da Alimentação e quase todos os sindicatos que estão aqui já fizeram um panfletinho tipo esse da Frente Brasil Popular e já panfletearam a fábrica, já botaram lá na empresa, está aqui o Luiz Mário, meu primeiro presidente, presidente do metalúrgico, já fez panfleto, que eu sei que já fez, vocês fizeram, para denunciar que o golpe ele é contra os direitos sociais e trabalhistas. Eles conseguiram colocar o Brasil no dia primeiro de janeiro de 2003. Quando o Lula foi empossado. Qual era a pauta que estava em curso no Brasil dia primeiro de janeiro de 2003? Precarização, o negociado sobre o isolado. Vocês lembram qual era a primeira pauta que nós pedimos para o Lula quando ele assumiu para ele retirar do Congresso era o 618 da CLT. O que que dizia o artigo 618 da CLT? Quem lembra desse assunto? Lembra? Maravilha. Tinha sido aprovado na Câmara e estava indo para o Senado um projeto de autoria do executivo do Fernando Henrique Cardoso dizia que prevalecia na negociação o negociado sobre o que existe na lei e o Lula retirou o tal do 618. Então no dia primeiro de janeiro de 2003 quando o Lula assumiu havia um projeto de avançar um programa de redução de direitos. O Fernando Henrique nunca escondeu que ele queria encerrar a Era Vargas. Nós precisamos encerrar a Era Vargas. Mas o que que é a Era Vargas? Isso tem que ser dito para os trabalhadores. Getúlio Vargas depois o Jango o Brizola o Lula e a Dilma eles conseguiram a duras penas construir um programa de proteção social. o Getúlio Vargas ele a duras penas lá nos anos 40 conseguiu enquadrar as oligarquias e criar a CLT a Previdência e a Justiça do Trabalho que era o mínimo que podia ter de proteção social para o trabalhador não ficar refém do capital. e eles querem até hoje destruir essa pequena base de proteção social. E não escondem isso. A Justiça do Trabalho esse moço que agora é o ministro da Saúde que já está dizendo que tem muito doente porque tem muito vagabundo nas filas do SUS ele era deputado federal e ele era o relator do orçamento da União para esse ano. E ele falou o seguinte ele fez alguns cortes no orçamento e ele cortou da Justiça do Trabalho 37% do custeio. Da Justiça Federal cortou 15% e da Justiça e do Ministério Público Federal cortou 10%. Quando ele cortou 37% da Justiça do Trabalho ele escreveu exatamente o seguinte é para de modo de que os juízes façam uma reflexão porque eles estão julgando muito pendente para um lado só. Mandando um recado para a Justiça do Trabalho. Não que a gente ache a Justiça do Trabalho uma perfeição. Tem muitos juízes que a gente derrota os trabalhadores. O Dr. Gia está aqui. Mas é a última trincheira que tem depois quando passa pelo sindicato o sindicato não consegue resolver a Justiça está sendo atacada. A CLT se eles mexerem nesses dois pontos só nesses dois pontos conseguir aprovar e chancelar obrigado Clomar está aqui nenhum direito a menos a audiência e defesa da Previdência Social em Santa Maria o pessoal está sabendo até dessa audiência aqui. Maravilha parabéns Clomar. se eles aprovar o negociado sobre o Lislado é aquilo que o Paim já falou. É tão grave isso que os trabalhadores não acreditam ou não é verdade? Os trabalhadores não acreditam. A terceirização se aprovar na forma que está o projeto que está no Senado e o Paim está segurando e fez 27 audiências pelo Brasil todo. os outros estados os presidentes das CUT de outros estados Celso quando vou para as reuniões me comentam de como é que a gente conseguiu botar um senador que não tem preguiça porque não tem um voto ele não vai ganhar voto fora do Rio Grande do Sul entendeu? Não tem voto para o senador para ir fora do Rio Grande do Sul mas esse compromisso com a causa do trabalhador porque o cara no recesso enquanto os bacanas estão tudo de férias tomando água de coco o recesso desse ano virou ano viajando fazendo audiência pública no Ceará no Maranhão no Acre Rondônia ajudando os trabalhadores a abrir os olhos e o pessoal me elogia como é que vocês conseguiram eleger o senador desta qualidade do Rio Grande do Sul ninguém mais conseguiu nenhum outro estado tem tem muita gente comprometida é verdade mas com esse grau de determinação não tem motivo pelo qual o país tem sido um soldado muito importante para a classe trabalhadora de ontem de hoje e por mais 100 anos seguramente até os 100 anos que há pouco ele comentou aqui que vai manter a vitalidade para tocar a previdência e vou encerrando Maria Helena já me deu o cartão amarelo ali ainda não é o vermelho ainda é o amarelo então tem para ir concluindo o tema da previdência nós fizemos a reforma a gente até não queria os 85, 95 vocês lembram desse debate? a gente queria que voltasse o plano anterior a 98 que acabasse o fator e voltasse o plano como era e 98 acabamos ficando com os dois fatores 85, 95 e o fator previdenciário tem os dois fatores hoje que as pessoas vão optar se querem um ou outro entendeu? quem começou mais jovem se aposenta pelo obviamente pelo 85, 95 quem começou mais velho o fator de repente até é mais favorável cada um vai fazer seu cálculo entendeu? não era tudo que nós queríamos mas tapamos o nariz e acabamos aceitando 85, 95 para nós ali foi feita a reforma da previdência porque o resto é discurso de déficit vai criando uns tabus nas pessoas que nós temos que esclarecer nós temos que dar o discurso porque o discurso é importante para motivar mas no panfleto tem que desmistificar a contabilidade da previdência esses números que o Paim passou que o doutor passou aqui nós temos que botar no jornal está aqui ou entrou na previdência tanto deixou de entrar tanto tanto foi desoneração e portanto a previdência é superavitária eles vão criando um senso comum que é tipo o senso comum de que direitos humanos é para defender bandido ou não é? mentir aqui o Paim é presidente da comissão de cidadania e direitos humanos que é uma conquista da democracia e uma evolução no direito mas eles criaram um tabu direitos humanos é para defender bandido sindicalista é o que? servidor público é tudo o que mesmo? os sensos comuns os tabus que vai criando a previdência é deficitária quem se afasta da previdência é agora nós vamos pegar primeiro esse pessoal que está encostado na previdência assim que a RBS fez o debate esses dias de manhã as pessoas vão se encostar olha o nome o repórter fala olha o nome eu vou me encostar na previdência o preconceito já vem aqui e vão criando o senso comum que alguém comentou aqui que acaba pegando mas isso aqui nós temos que ter como elementos para fazer o debate e puxar para cima é uma pouca de uma vergonha nós saber que os peritos do INSS deviam são 530 mil companheiros nossos que estão no INSS afastados por doença ou por mutilação do ambiente de trabalho no campo e na cidade eles querem revisar essas caso a caso e estão dando o prêmio de 60 pilas para cada perito por consulta a mais então ele vai ganhar o salário dele e mais 60 reais por perícia desses 530 coitados nossos companheiros que estão na previdência social porque tem uma doença ou uma mutilação do ambiente de trabalho tem mais 500 mil que deveriam estar na previdência e não estão porque vocês sabem como é difícil um trabalhador que tem doença ocupacional conseguir ir para a rede de assistência e fica no jogo de empurra e a empresa empurra para fora e o perito da previdência empurra para a rua e o cara fica na rua da amargura e o cara vem no sindicato lá reclamar para você e o jurídico esperneia puxa e tenta ver se consegue arrumar e o cara não recebe no pior momento da sua vida doenças ocupacionais então os 530 não é o problema o problema é em torno de 500 mil que não estão e deveriam estar encostados segundo diz esses preconceituosos e tem dinheiro para isso porque a contabilidade da previdência social ela é superavitária e se ela não for tem muita grana para buscar dos sonegadores tem mais dinheiro ainda para buscar das renúncias e tem muita grana de buscar dos grandes investimentos feitos no Brasil nos últimos praticamente desde que existe a previdência que é um ponto da formulação do capital concentração do capital para poder fazer investimento e foram feitos investimentos monstruosos agora é uma tarefa que essas audiências públicas que elas tem que ajudar a gente a enxergar que nós vamos ser os protagonistas desse debate acontecer não vai ter um grande um Globo Repórter sobre a reforma da previdência esquece não vai ter um Globo Repórter poderá ter para desqualificar o debate essas informações virão por aqui virão pelo jornal virão pela militância que a gente tem por essas audiências públicas que eu queria estimular primeiro lamentar para encerrar Maria Helena lamentar a fatalidade que aconteceu com a filha do vereador desta casa mas estimular que o movimento sindical aqui de Santa Maria pressione a Câmara de Vereadores para montar uma comissão parlamentar em defesa da previdência social aqui em Santa Maria tem que ter um vereador que tomou uma bancada iniciativa de protocolar aqui de montar audiências tipo essas nos bairros da cidade para escutar a população e para explicar o que é esse negócio com o suporte do povo desta casa porque a gente vai criando aquela rede de informação fundamental para fazer frente a esse mais brutal ataque aos direitos de proteção social que vem lá de Getúlio Jango Brizola e Lula ou a nossa geração vai passar para a história como a geração de trabalhadores que ajudou a abrir as portas da democracia experimentou um período de grande inclusão social e entregou a rapadura para o capital continuar acumulando e a população voltar a trabalhar para comer que era assim que era trabalhar para comer certo é isso que está na nossa frente e essa é a nossa responsabilidade motivo que eu encerro agradecendo vocês que estão aqui presentes acredito muito na capacidade multiplicadora de vocês na iniciativa política e a gente vai continuar com a nossa missão menos mal com o senador do calibre do Paim mas se vocês tiverem oportunidade de encontrar os outros dois senadores do Rio Grande do Sul não esqueço de lembrá-los que os trabalhadores sabem guardar nome comportamento e atitude e portanto cobrar a postura dos outros dois senadores do Rio Grande do Sul que acompanhem minimamente o exemplo do senador Paim um grande abraço boa luta a todos nós obrigado presidente senador como é o combinado nas nossas audiências públicas nós vamos então abrir primeiramente para cinco falas de dois com tolerância até três minutos se for necessário depois abrimos mais cinco ok pode comandar não audiência sua nossa nossa o posicionamento é nesse microfone aqui por favor nome e a entidade ou muito boa tarde a todos meu nome é Alton Soares Rodrigues sou presidente do sindicato dos municipais de Júlio de Castilhos sou advogado também dizer que é uma satisfação imensa poder estar prestigiando esse evento e deixar um abraço especial ao pessoal de Júlio de Castilhos e os companheiros que estão ali e na verdade esse é um tema que nos aguça bastante e tem nos deixado muito preocupados enquanto líder sindical mas eu gostaria de fazer um questionamento específico para o senador de repente o colega doutor ele também pode nos ajudar no que se refere a questão das aposentadorias desse critério vamos dizer assim que está sendo proposto com relação a questão da idade nós temos o nosso sindicato lá representa em torno de 680 servidores públicos e uma preocupação que nos tem chegado é que pelo menos não foi muito bem definido nessas primeiras notícias que nos chegou é com relação aos critérios da aposentadoria para professores que hoje é 25 anos a mulher e 30 anos o homem e a questão da aposentadoria é especial aos 25 anos existe alguma definição como é que o senhor vê essa situação existe algum critério que vai ser utilizado também para esses casos desses profissionais obrigado obrigado companheiro dos municipais de Júlio de Castilhos por favor pode passar o microfone ali o Alcides boa tarde senador pai e os demais companheiros da mesa representantes das entidades sindical e também esse público que se faz presente aqui eu acho que é muito importante senador eu tenho duas coisas para registrar uma é com muita tristeza e a outra é com uma certa até entusiasmo de estar aqui presente a tristeza é que nós estamos aqui brigando por coisas que nós conseguimos com muita luta com percas de companheiros nossos nas brigas nas greves nas lutas estamos aqui agora para tentar segurar então isso é muito triste para nós assim como esses trabalhadores hoje estão tentando segurar a comida que é os funcionários hoje do estado aqui eu quero dizer que eu sou lá de Júlio de Castilho estou na câmara de vereador hoje lá mas eu pertenço a um movimento sem terra e a gente perdeu muitos companheiros nessa luta e como eu sou do interior eu fiz luta junto com o senhor e com vários outros do sindicato para garantir um salário mínimo para as trabalhadoras rurais porque elas não tinham direito a um salário mínimo e para garantir também que o trabalhador rural ganhasse um salário mínimo completo que só recebia meio salário mínimo então por isso nós temos cabelo branco e as barbas branca aqui né dessa luta e hoje era para nós estar brigando para garantir que os trabalhadores pudesse descansar pelo menos uma hora ou trinta minutos no trabalho vai aumentar o horário para sei lá quanto né vamos propor para oitenta horas então essa é a minha tristeza mas que eu quero dizer que eu quero dar os parabéns aqui porque eu conheço o trabalho do senador e sei que as entidades sindicais vão também buscar as outras que tem umas que estão fugindo do debate ou estão do outro lado e se nós esperar pela mídia vocês sabem o que está acontecendo porque a gente chega a acreditar que falta dinheiro mesmo isso que a gente está calejado da luta mas quando a gente está lá na frente daquela televisãozinha a gente chega a acreditar que está faltando dinheiro mesmo e aí a gente vai se convencer os trabalhadores vão se convencer que tem que fazer reforma e que nós vamos ter que abrir mão do que é nosso então eu quero dar os parabéns por essa iniciativa e acho que a sindicata não sei qual é a forma que tem que fazer para nós mexer com os trabalhadores porque os trabalhadores hoje eu sinto que a gente está muito acomodado porque a gente conseguiu ganhar algumas vamos dizer conseguimos algumas conquistas porque foi conquista não ganhamos nada conseguimos algumas conquistas e agora se acomodamos aí tinha emprego o emprego estava bom agora já está muito já está começando a vir o desemprego e o pessoal está acomodado para vir para a luta de novo e nós precisamos mexer com isso então essa é a tarefa nossa de ir atrás de buscar de novo o trabalhador porque senão vai passar muito rápido aí porque hoje se não é o senador para ir segurando lá já tinha passado as reformas e aí depois nós não conseguimos mais ir atrás então eu quero dizer que vão puxar lá na câmara de vereador do Julio de Castilho também essa pauta pode ter certeza e somos parceiros nessa luta vamos de novo meu muito obrigado obrigada Romário vamos passar o Romário depois a gente chama então eu tenho duas perguntas a primeira é para o senador Paim e a segunda é para o senhor senador Paim a minha irmã trabalha com na Sucrim e até hoje ela está lutando para ela trabalha com trabalha com coisa tóxica e até hoje ela não conseguiu se aposentar o senhor que é da da aposentadoria como é que ela faz ela está na justiça isso e eu queria saber como é que ela faz para receber a aposentadoria especial e o senhor eu queria a resposta do senhor também valeu obrigado Romário Narem a gente vai responder em bloco tanto eu advogado responderia em bloco bom eu saudar o senador Paim saudar a mesa queria fazer uma provocação aqui fazer algumas colocações para depois colocar minha pergunta específica Marx e Engels quando escreveram o manifesto do partido comunista colocavam assim o estado é um balcão de negócios da burguesia certo após a segunda guerra mundial lá do leste europeu com a união soviética aqui no ocidente nós começamos a ter o que uma série de concessões do imperialismo então capitaneado pelos Estados Unidos para ceder direitos sociais na Europa e nos Estados Unidos que ficou conhecido como welfare state os trabalhadores então não precisavam mais fazer revolução agora dá para reformar o estado o capitalismo em busca de uma sociedade mais justa Gorbachev na nossa perestróia que na nossa glasnost se emocionou quando viu o capitalismo tinha que abandonar o socialismo era lindo o capitalismo né e o que nós vemos depois do fim da União Soviética o desmonte dos direitos do welfare state tentamos hoje no Brasil e na América do Sul tentar talvez os últimos momentos do welfare state né numa situação aqui tropical do Brasil né então é o seguinte né eu penso que cada vez mais a gente retorna aquela colocação do marco do século XIX a burguesia tem o estado no seu balcão de negócios e quando eu olho no Brasil Cunha é um dos grandes gerentes e o outro é o Conde Drácula esse o Michel Temer um golpista né controla tudo é como se fosse o grande presidente desse balcão de negócios né então eu penso o seguinte queria colocar o senhor como senador como o senhor vê hoje essa tentativa de construção do estado social no Brasil hoje em que patamar isso está qual a esperança que a gente tem senador essa minha pergunta deixa para o senhor obrigado Júlio César boa tarde após da mesa eu tenho uma uma colocação para fazer e um recado para para nós trabalhadores né eu sou aposentado hoje eu tenho uma preocupação que é com referência a nossa justiça né nós vamos recorrer a quem a um judiciário viciado apodrecido que sabemos né que ele está acomunado com a mídia eu não tenho essa esperança não né e o jogo ele não está jogado depende de nós do trabalhador né e outra colocação que eu que eu quero fazer é quando um colega colocou aqui que nós estamos um pouco parados nós não estamos um pouco parados não nós estamos muito parados né e eu só faria uma reflexão acho que nós temos que parar um pouco o trabalhador dever essa mídia golpista para um pouco dever rede globo né se informar por outras mídias né como o trabalhador ele tem que estar engajado no seu sindicato né no seu partido né é por aí o caminho se não a patroa vai passar por cima de nós obrigado já encerramos cinco senador eu vou pedir agora que nós vamos responder bloco no final numa única vez se puderem passar aqueles outros dois vídeos de um minuto cada um que ele é muito ilustrativo para esse debate que a gente está participando aqui até para essa pergunta qual é a esperança com esse estado que está aí esses vídeos já dão um sinal do que eles estão querendo nós aqui no Brasil nós aqui no Brasil temos 44 horas de trabalho semanal as centrais sindicais tentam passar esse número para 40 a FANSA que tem 36 passou agora para 80 possibilidade de até 80 horas de trabalho semanal e até 12 horas diária de trabalho eles querem 80 horas primeiro está aberto a fazer essas mudanças país essas questões que foram apresentadas ao presidente o presidente se comprometeu junto com seus ministros a gente trabalhar muito para que a indústria brasileira tenha o apoio necessário para continuar inovando e desenvolvendo esse é um das 80 horas tem outro agora que é pior mas esse que vem agora é pior o que é pior é pior O senhor sempre fala na flexibilização de leis trabalhistas. Como é que é possível reduzir o valor que se paga para ter um empregado sem reduzir os direitos que ele tem hoje? Por exemplo, se você vai hoje em uma empresa nos Estados Unidos, aqui a gente tem uma hora de almoço. Normalmente, não precisa de uma hora de almoço. Porque o cara não almoça em uma hora. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda, comendo sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita. E tem 15 minutos para o almoço. Entendeu? E eu acho que se o empregado se sente confortável em poder, eventualmente, diminuir esse tempo, por que a lei obriga que tenha que ter esse tempo? Algum congresso, câmara e senado aprovando uma redução do horário legal de almoço? Se for vontade dos empregados, por que não? Sim, em relação ao que se paga de INSS, os vales, transporte, alimentação, fundo de garantia, um terço de férias, todos esses direitos. Esses daí, o senhor acha que algum deles deveria ser facultativo entre patrão e empregado ou não? O senhor acha que deve ser mantido na lei? Eu acho que pode ser negociado. Quais? Uma de todos. Porque, pô, tem que ver se o empregado quer também, entendeu? Se você propõe para o empregado, por exemplo, se reduzir metade dos direitos que ele tem e a outra metade vai para o bolso dele, eu te garanto que os empregados vão querer que metade vai para o bolso. Ok, Fiesp e CNI, ou seja, o correto na visão deles é comer com uma mão e trabalhar com a outra. Para que eu gargo para o almoço? E nós lutamos pelas 40 horas, eles falam que o certo é 80 horas. Aí já vocês têm um molde aí para onde que nós vamos. Vamos para as outras cinco perguntas ou encerramos aqui. Temos mais perguntas no plenário? Ok. Ele está dizendo que depois desse vídeo aí... Pode passar. Pode passar, então, o companheiro ali que está se inscrevendo. Então, o Luiz Maia pergunta. Depois eu vou pedir para as perguntas mais técnicas. O doutor responde e eu respondo naturalmente, politicamente. Luiz, se apresenta, Luiz. Luiz Mário, Sindicato Metalúrgico Santa Maria. Senador Paim e Mesa. Na verdade, eu não vim com a intenção de fazer uma pergunta, mas... de reforçar e reafirmar a importância que tem esta audiência pública. O que ela nos traz é muito importante. E para que a gente possa dar mais ênfase a ela, nós que estamos aqui assistindo, todos nós temos um papel muito importante. que é levar tudo o que aconteceu aqui, todas as informações que vieram para nós, fazer uma corrente de transmissão para aqueles que não têm esse conhecimento, que não têm essa possibilidade que a gente teve aqui, até porque alguns estão trabalhando, gostariam de estar aqui, mas não podem, porque não podem faltar o serviço. Mas, principalmente para nós, o movimento sindical, e eu falo pelos sindicatos que estão aqui, os companheiros da diretoria dos metalúrgicos que estão aqui também, a importância que tem nós, dentro das fábricas, fazer esse debate no horário de intervalo, levar informação com relação à previdência, que ela não é deficitária, como deixou bem claro o Jean, advogado. Acho que isso é importante. Muito mais que isso. Isso é só a ponta do iceberg. Vai vir muito mais coisa aí com a intenção de prejudicar a vida do trabalhador. E nós temos que ter essa possibilidade de estar informando, trabalhando com a nossa classe trabalhadora, com o vizinho, com os familiares, a respeito de tudo isso que está acontecendo. Que o golpe é contra o trabalhador, não é contra a Jean. Obrigado. Muito bem. Obrigada. Se pudermos encaminhar dessa forma, pessoal, porque o doutor vai responder juridicamente algumas perguntas feitas. Eu responderei, e depois nós temos que ter dois momentos. Vai ter a carta de Santa Maria que vai ser lida, e eu ainda quero fazer um fechamento com alguns dados a mais sobre o superávit da Seguridade Social. E daí fechando o que significa o ataque que eles estão fazendo ao direito dos trabalhadores. E não tem num momento como esse a gente não encerrar, como vocês vão ver numa dessas cartilhas, com alguma coisa sobre a democracia. Não tem num fórum como esse, com líderes como vocês, a gente não falar sobre o que está acontecendo no Congresso e o que vai ser votado na próxima terça-feira e, consequentemente, provavelmente, no dia 25 e no dia 26. Por isso, se pudermos encaminhar dessa forma, então passamos para o doutor Jean. Não tem como esquecer, doutor Jean, que é o nome do meu filho também, lá em Canoas o filho dele é Jean. Eu acredito que a pergunta foi mais técnica, foi do Romário, em relação à aposentadoria especial. A aposentadoria especial é devida ao trabalhador que trabalha sujeito a algum tipo de agente insalubre ou agressivo. A legislação prevê, dependendo do tipo de agente, a possibilidade de aposentadoria aos 15, aos 20 e aos 25 anos de contribuição nesta atividade. Então, para que a pessoa consiga obter a aposentadoria especial com base em uma insalubridade, é necessário que exista... A grande maioria dos agentes são colocados como de 25 anos. Então, precisa a exposição durante esses 25 anos. Se não houver exposição durante 25 anos, houver uma mudança de emprego, por exemplo, a legislação assegura, embora o INSS vá dizer que não, mas a legislação assegura o direito à conversão desse tempo, utilizando um fator de conversão, que para o homem, se o agente insalubre prevê uma aposentadoria em 25 anos, e esse fator de conversão para o homem é de 1,4, que é o resultado para ele conseguir atingir 35 anos, para a mulher é 1,2, para que ela consiga atingir os 30 anos de contribuição para a aposentadoria normal por tempo de contribuição. O que é necessário? Fazer prova da exposição. Até 95, se eu não me engano, podia haver um enquadramento por tipo de atividade. Os decretos antigos da Previdência Social traziam um rol de atividades que eram consideradas insalubres. E, então, digamos, o engenheiro, o pedreiro, o dentista, o enfermeiro, essas atividades econômicas eram previstas na legislação. Depois, a partir de 95, existe a necessidade de fazer prova da efetiva exposição ao agente. Isso ocorre por diversos... Com o passar do tempo, hoje em dia, o laudo atual que é fornecido pela empresa é o laudo PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Só que a gente sabe que, muitas vezes, o PPP é falho. E, por conta disso, o INSS não defere. O benefício é necessário ingressar na justiça para a obtenção da aposentadoria especial ou para a conversão. Então, o que é necessário ser realizado no Poder Judiciário é como uma garantia do direito de defesa, para que não exista cerceamento do direito de defesa, é a produção de prova técnica pericial isenta por perito designado pelo Poder Judiciário. Obviamente, que, inclusive, o Estatuto do Abenus me proíbe de responder especificamente a uma pergunta desse tipo de cunho, mas o que é necessário é que, dentro de um processo judicial, que se discuta a especialidade do tempo de serviço, seja realizada uma perícia por um perito que não tenha nada a ver com a empresa. Que seja um perito designado pela justiça, que vai assumir um compromisso de tratar a prova se isenta, condizente com a realidade. Se, por ventura, a empresa não existe mais, o perito é obrigado a periciar uma empresa similar, uma empresa que tenha condições de apresentar o mesmo ambiente de trabalho da empresa que fechou. E, obviamente, vai caber ao juiz da causa proferir uma decisão com base na livre convicção, mas ele vai precisar valorar a prova, ele vai precisar valorar o PPP, ele vai precisar valorar o laudo técnico que foi produzido em juízo. Então, é necessário a gente analisar as condições insalubres e toda a prova que for possível produzir para concessão do benefício. Muito bem. Pessoal, deixa eu fazer uma geral na linha do encerramento e depois vocês vão ter que votar ainda a carta de Santa Maria, como a gente fez em todos os 27 estados, e, por unanimidade, sempre foi aprovado o repúdio a essas propostas que aqui foram colocadas com muita competência pelos nossos painelistas. Primeiro, pessoal, a pergunta que foi feita sobre a situação dos servidores. Eu tenho que falar aquilo que eu tenho de informação de dentro do Congresso. Eles não mandaram. Mas o que eles querem fazer é o que eles chamam uma previdência universal. Significa ninguém escapa. Todo mundo, 65 ou 70, como eles estão dizendo, de idade para se aposentar. E aí, doutor, eu vou além que só falou. Só falou que poderá chegar a 50. Eu ouvi dos trabalhadores rurais que eles começam a trabalhar muito, muito cedo. O caso deles pode chegar a 55. Eles têm que trabalhar, porque 10, 12 anos, a molecada já está na hora, está trabalhando. Então, eu usei um parâmetro de 18 em tese. Podia ter usado 16 ou 14. Mas de 18, começando a trabalhar, já dá 47 anos. Porque ninguém fala em 47. A gente fala em 35 e em 30. Mas se vincular com a idade, vai dar 47, vai dar 50, vai dar 55. Porque o filho do trabalhador não pode se pegar nem até os 18. Mas eu peguei com o parâmetro 18 para começar a trabalhar. O filho da elite, não. Ele estuda, vai fazer até estágio no exterior, vem para o Brasil, começa a trabalhar com 30 anos, com 35, bomba. Se aposenta com 65, para ele está bom. Então, quem vai pagar o pato, como os vídeos aqui, e é bom lembrar que esses dois vídeos, quem me deram foram as centrais sindicais. E eu tenho passado em todo o Brasil. Veio do movimento sindical, tanto esse, que o certo é comer com uma mão e trabalhar com a outra. E diga-se de passagem, pessoal, isso aqui não é promessa que vão fazer. Os projetos já estão dentro do Congresso. tem 65 projetos dentro do Congresso só para tirar a direita do trabalhador. Um deles é esse dos 15 minutos. Eu estava presidindo a Comissão de Direitos Humanos, aí alguém, corre lá na Comissão de Ações Sociais, está passando, um que é ministro hoje. O projeto de um senador que é ministro hoje, que diz que o horário de almoço é 15 minutos. Aí eu me vi numa fundição onde eu trabalhava, lá derretando ferro quente e jogando nos bolinhos de barro, que é mais ou menos isso que você entender, joga o ferro quente aqui dentro, depois quebra o barro e tu tira a peça. Eu, 15 minutos para me almoçar, ah, não, soltei a presa da comissão, corri lá e peguei vista e consegui segurar o projeto na minha mão. Trabalho escravo, pessoal. Eles querem regulamentar o trabalho escravo. Dizem que vai poder ter trabalhador escravo. Dizer que jornada exaustiva não é e nem trabalho exaustivo e nem jornada prolongada, enfim, é um conceito do trabalho escravo de hoje. Ele segue a chegar aos conceitos principais. Daí nós trouxemos para o Brasil o prêmio Nobel da Paz, veio para a Comissão de Direitos Humanos, deu um belo depoimento, ele libertou mais de 200 mil crianças como trabalho escravo no mundo. ele nos contou um dos fatos. Ele chegou numa fazenda, entrava no meio da noite, botava as crianças na caminhonete e levava embora. E no meio do caminho, ele tinha lá os cachos de banana lá dentro. Eu nunca me esqueço disso. Aí uma criança disse, o que é isso aqui? E ele disse, isso é banana, filho. Mas como é que a gente come? Pega ela e come. E quando ele viu, o guri estava botando casca e tudo na boca. E daí ele disse para ele que tinha que abrir como é que comia. Para ver como é a maldade, a crueldade do grande capital em relação ao trabalho infantil. eu consegui também pegar a relatoria do trabalho escravo. E a primeira frase que eu disse quando eu peguei a relatoria e foi lá em Alagoas, eu estava na Assembleia da Alagoas presidindo uma audiência como essa, quando me avisaram de Brasília, Spain, o presidente da comissão conseguiu encaminhar para ti o relatório do trabalho escravo, que o líder indiano falou com ele e pediu se poderia, que é o Prebo 9 da Paz, é cachaca e não sei o que e ele disse não, então manda para o Paim. Aí eu estava presidindo e eu disse Deus existe, mas zumbi também ajuda, porque zumbi deve ter ajudado que aqui em Alagoas, terra de zumbi dos Palmares, o negro senador é que vai relatar a questão do trabalho escravo. E a primeira coisa que eu disse trabalho escravo a gente não regulamenta, trabalho escravo a gente proíbe. Esse vai ser o eixo do meu relatório. Terceirização, pessoal, terceirização, eu só peguei a relatória graças a vocês, isso foi lá na Bahia, eu estava já no décimo encontro estadual, Otto Alencar, que vai ouvir essa gravação, que eu tenho certeza, um grande senador, ele disse, pai, lá na minha terra, na Bahia, eu vou anunciar da tribuna quem é que vai terceirizar, quem é que vai relatar esse projeto de terceirização. E chegou na tribuna da Bahia e disse, olha, o senador Paim está viajando ao Brasil, eu estou com ele, e quero dizer, porque ele preside a comissão especial, onde estava o projeto 4330, que no Senado é o número 30, e eu quero dizer aqui, que aqui na Bahia, onde 90% são negros, eu quero dizer que vai ser um senador negro que vai relatar o PL30 da terceirização. Obrigado, Otto Alencar, está na minha mão, e você sabe que da minha mão, só com proibição da atividade fim de terceirização. Caminhamos em frente, pessoal, e depois, para vocês verem, a ofensiva da direita, NR12, que você conhece, muito bem, o que é a NR12? É uma forma de proteção que o Ministério do Trabalho criou para você exigir proteção nas máquinas para não dar acidente. Eles queriam revogar a NR12. Nós conseguimos, levamos para a Comissão de Direitos Humanos e derrubamos lá a NR12 que ia permitir, infelizmente, que o trabalhador pegasse nas máquinas sem nenhum tipo de proteção. Esse é o que nós estamos vendo aí. E quando vocês veem aqui, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é o representante das centrais dos empresários, dizendo que o certo era trabalhar 80 horas, dizendo que o certo era não ter nem horário de almoço e ficar comendo com uma mão e trabalhando com a outra. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais só nessas questões básicas, pessoal. A questão da previdência, pessoal. Eu disse que tem que desmistificar a farsa. Eu tenho os dados da Anfip e dos analistas e dos auditores. Eles me deram um material que eu uso em palestras que faço, em muitos estados eu uso, e boto aqui no nosso painel, onde diz o seguinte, a elite desse país, se pegar só os últimos dez anos, sabe qual é a dívida que eles têm com a União? Um tri e meio. Um tri e meio. É dívida ativa que tem que ir para cima fazer pagar. Sonegação, fraude, e eles levantaram, encaminharam e está para a cobrança, só que não há aquela pressão devida para que eles paguem. Sabe quanto nós perdemos só o ano passado porque eles não contribuíam e tinham entrado certo nos cofres da seguridade, 250 bi. Sabe quanto nós perdimos com aquela, eu digo brincadeira, quando disseram o seguinte, nós não vamos mais agora cobrar os 20% sobre a folha, e você lembra que eu defendia, mas eu dizia, tira os 20% sobre a folha, mas é 4,5% sobre o faturamento. A pressão do empresariado foi tão grande, inclusive passou no parlamento, por dentro do parlamento, que de 4,5% virou 2, 1,5% e zero. Aí perdemos mais 70 bi. E agora, a DRU, que é os recursos da União que você pode jogar para outras áreas, nega 20%, agora é 30%. Já aprovaram na Câmara, essa turma que está no governo já aprovou na Câmara. Significa o seguinte, que vai sair da Seguridade 120 bi. Sair da Seguridade, que eles falam que está quebrada. Como é que eu vou tirar 120 bilhões de onde não tem? Se está quebrado, não pode retirar. Vai para o Senado. E deixa eu dizer para vocês, infelizmente, a tendência é passar. Eles vão tirar 120 bilhões da Seguridade, onde está Saúde, Assistência e Previdência. Querem desvincular os recursos da saúde e da educação. Está lá a proposta também para ser votada. Nós estamos encaminhando contra, mas poderá votar. Esse é o quadro que se apresenta para entender o que esse governo provisório que está aí pretende fazer. Eu acho que vai ser, acho não, estou convicto que vai ser o maior desastre para a história desse país, esse governo provisório se passar o impeachment. A investida deles, coordenada pelo grande capital, é contra os trabalhadores, é contra os aposentados, é contra os pensionistas. Eles estão no governo há dois, três meses. Eu perguntaria para o plenário agora, vocês conhecem uma única proposta que vai na linha de defender os trabalhadores, aposentados de pensionistas, seja do campo da cidade, servidores públicos, se alguém souber uma única proposta decente que levante o braço. Não tem, pessoal. Eu estou lá dentro do Congresso, as investidas deles é só na retirada de direitos. Achando que com isso vão resolver a crise, não vão resolver, vai piorar e está piorando a crise. Quanto mais tu tiver o poder de compra do nosso povo e da nossa gente, mais tu concentra o capital e a economia não roda, porque não tem dinheiro para comprar. Está sendo um desastre, pessoal. Eu, com a maior tranquilidade, eu diria aqui para vocês, eu estou muito preocupado, Claudio me perguntava agora aqui, eu estou muito preocupado com a votação que vai terminar entre o dia 26 e o dia 28. Nós passaremos anos muito difíceis. se a crise estava pesada, vai piorar muito mais daqui para frente. Entendo eu que essa crise poderá ter resposta só em 2018. Até lá, não terá uma resposta que atenda o nosso interesse. E como foi dito aqui por alguns dos companheiros que fizeram pergunta, nós temos que nos preparar, nós temos que nos mobilizar, nós temos que mostrar que esse papo fugado da Globo não há de pegar de que a Previdência está falida, que tem que fazer reforma trebalista, que tem que ter trabalho escravo, não há de pegar. Porque nós, sindicalistas, nós estamos em todas as cidades, nós estamos em todos os locais de trabalho, nós temos que multiplicar o debate de tudo que vocês ouviram aqui e mais, pessoal. Eles têm a mania de dizer que político é tudo ladrão, sabe por que eles dizem isso? Porque eles querem que vocês não façam política. eles não querem vereadores dos trabalhadores, eles não querem prefeito dos trabalhadores, eles não querem o deputado estadual, federal, senador, governador e presidente com compromisso de trabalhador, porque à medida que eles vão desmontando a ideia que política é uma coisa suja, eles vão botando os filhos da elite para fazer política. Lá dentro daquele congresso eles precisam ver lá o que tem de filho deles mesmos que estão lá dentro há décadas. Vem o avô, vem o bisavô, pois vem o pai, pois o filho e aí continua. E nós temos que fazer com os filhos da nossa gente, que os nossos filhos participem cada vez mais da vida política do país, que somente assim a gente constrói a verdadeira democracia. Eu quero ver é filho é filho de trabalhador mais aqui nessa Câmara de Vereadores. Eu quero ver ali na Assembleia, eu quero ver na Prefeitura, eu quero ver nos governos do Estado, eu quero ver sim, trabalhador na Presidência da República. nós voltaremos, nem que a gente tenha que taticamente e devido à circunstância ter esse momento difícil. Eu estou lá dentro, pessoal, e com isso eu quero terminar. eles sabem que é golpe, todos eles sabem, eles sabem que é golpe. Eu pergunto para eles, mas vem cá, mas me diga, você acha essa tal de pedalada e esse decreto que todos os ex-presidentes fizeram, todos os ex-governadores fizeram e continuam fazendo? Isso é motivo? Ó, pai, tu sabe que a gente sabe que não, né? Mas a questão é política. É isso que eu ouço. Uns me dizem o seguinte, não, mas olha o que eu cheguei a ouvir e não importa, isso aqui vai ser gravado, vai para o Brasil todo. Eu estou dizendo o que eu penso e o que eu ouvi lá dentro. Outro me diz o seguinte, não, tu tem razão, pai, mas acontece o seguinte, para o meu eleitorado lá, por essa onda que foi aqui falada, é bom ficar desse lado, então é bom ficar porque eu garanto a minha eleição. Diz tu, pai, se ficar nessa aí de continuar defendendo essa visão em nome da democracia, tu vai te ferrar. Eu posso me ferrar mas jamais vou botar uma assinatura minha que um dia alguém possa dizer que eu fui contra a democracia. Democracia é tudo, sem a democracia eu não quero nada. Então não espere nunca de mim um voto oportunista. Com a democracia é tudo, sem ela nada. Jamais poderei trair a origem da onde eu vim. como foi bom, pessoal, aquela caminhada de oito, nove dias, como você relatou aqui com os trabalhadores rurais, como foi bom eu estar viajando por esse país, conversando com a nossa gente, como é bom visitar uma comunidade que não bola, como é bom visitar uma comunidade indígena, como é bom visitar os trabalhadores do campo e da cidade e falar para eles que eles têm que acreditar que esse país está certo e nós pode dar certo e nós vamos dar a volta por cima. Escrevam aí, pode ser, pode ser que eles ganhem de nós agora em agosto. Ninguém jogou a toalha, mas pode ser que ganhem, mas escrevam também aí que em 2018 nós voltaremos e terão que nos engolir outra vez que os trabalhadores não é bobo, trabalhador não é burro. eles acham que o trabalhador não sabe votar, sabem, e nós somos a maioria. Por isso que elegemos o Lula duas vezes e elegemos o Dilma duas vezes. Eles sabem que o trabalhador não sabe votar. É com essa segurança na nossa gente e no nosso povo. Os votos não estão na mão deles, os votos estão na mão do povo brasileiro. E esse povo que elite não é. E a nossa arma é o voto, pessoal. por isso que tem que ficar claro nessa campanha que nós estamos fazendo em defesa do direito dos trabalhadores. Podia pegar aqui o documento da CUT, podia pegar aqui o documento da CTB, podia pegar o documento aqui, aquele pequenininho do Brasil, frente ao Brasil popular, podia pegar um documento do povo sem medo, podia pegar um documento das centrais que estão conosco nessa caminhada. Todos os documentos são claros, combatendo esse ataque que estão fazendo contra o nosso povo e contra a nossa gente. E o nosso povo tem que liderar uma campanha dizendo o seguinte, quem votar nessa reforma da Previdência não terá o voto dos trabalhadores. Quem votar nessa reforma da CLT não terá o voto dos trabalhadores. Quem vota contra a democracia não tem que ter voto dos trabalhadores. Se nós passássemos a mensagem pegando quatro ou cinco bandeiras, usando a nossa arma que é mais poderosa que a arma do voto, nós mudamos o curso da história. E aí eu vi ontem o Zagalo numa cadeira de roda bem velhinha já, mas a frase é dele, não é minha. quando ele ganhou a Copa do Mundo, a mídia, a grande mídia que batia nele dia e noite, quando foi entrevistar ele ele disse, vocês vão ter que me engolir agora, fui campeão do mundo. Eu vou dizer, pode ser que a onda agora com a grande mídia seja essa, mas o povo há de se articular de baixo para cima e vocês vão ter que nos engolir rapidamente outra vez, se não for agora, em 2018. Nos aguarde que nós voltaremos. Abraço a vocês, a luta continua, viva a classe trabalhadora do campo da cidade, da área pública e da área privada. Presidente Faldir, suas considerações também, antes de nós lermos a nossa carta. Então, pedi só atenção, a gente antes de desmobilizar vai ter a leitura da carta, a Maria Helena vai ler na sequência, nós vamos tirar uma foto aqui também bonita. Tem a votação, tem a votação da carta. Então, não vamos sair, vamos se concentrar um pouquinho mais aqui, uns minutos mais, está encerrando. Eu só queria rapidamente dizer o seguinte, olha, nós conversamos bastante, trocamos informações, Paim agora fez uma fala de apelo com a responsabilidade que nos cabe. Eu queria alertar o seguinte, na segunda-feira que vem, dia 8, nós vamos reunir todas as centrais sindicais do Rio Grande do Sul numa espécie de uma plenária das centrais sindicais em Porto Alegre, 10 da manhã no sindicato do vestuário. Se tiver por ali, Paim, não sei, quiser dar uma chegada, seria muito importante. Todas as centrais sindicais, desde a Conlutas até a Força Sindical. Todas vão estar ali reunidas para discutir isso que o Paim falou. Nós já temos no horizonte o dia 16, dia 16, o dia nacional, uma jornada nacional de atos, protestos, paralisações, para alertar a sociedade, os deputados e os senadores, principalmente, sobre o tema dos direitos que estão em risco aqui. Tudo foi debatido aqui. Então, dia 16 é um dia nacional de lutas. Comece a conversar com Santa Maria sobre esse assunto. Nós tiramos que o dia 13 é um sábado. Dia 13, a gente começa a fazer jornada nos bairros. Então, panfletinho tipo esse da Frente Brasil Popular, dia 13, nós queremos estar em muitos bairros do Rio Grande do Sul. Marcar 10 horas da manhã num bairro de grande concentração e o sindicalista e conversar. Nós já estamos conversando com o pessoal dentro das fábricas, dentro do local de trabalho, dentro dos bancos, dentro das escolas. precisamos conversar nos bairros. Então, dia 13 é um dia de mutirão nos bairros, Luiz. Então, vamos convocar aqui a CUT, chamar as outras centrais, marcar 10 horas da manhã num bairro, fazer um arrastão, ir lá escutar o povo, dizer o que está acontecendo e, com isso, fazer o que a gente sabe fazer. Nós sabemos fazer. E é assim que, essa multiplicação é que resolve aquilo que se chama o monopólio da mídia. Então, esse pacto que eu gostaria de propor aqui, de a gente pegar junto, tem agora as ações e tem a votação do impeachment no dia 25, 26, 27, 28, 29, não se sabe qual é o dia, mas a votação do impeachment não nos encontrará em casa, amargurado, em frente a uma televisão, chorando. Nos encontrará na rua. Vamos preparar esse dia. Passa para o dia 16. Um abraço. Obrigada, Paul Dias. Senador, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou... A sua fala sobre a democracia, e muitas vezes a gente esquece o que é a democracia, que é o poder que emana do povo através do voto. Portanto, em 2014, nós tivemos o poder e elegemos quem nós queríamos. 2018, nós vamos ter esse mesmo poder. Leitura da Carta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Gaúchas em Defesa da Previdência, da CLT e da Justiça do Trabalho. Os Trabalhadores e as Trabalhadoras Gaúchas reunidos em Assembleia Unificada, realizada no dia 5 de agosto na Câmara de Vereadores de Santa Maria, face ao desmonte do Ministério da Previdência, os projetos de reforma da CLT e os cortes orçamentários que intentam esvaziar a Justiça do Trabalho, venha a público manifestar sua inconformidade e posicionamento. Os trabalhadores e as trabalhadoras consideram que o fim do Ministério da Previdência e sua transferência para o Ministério da Fazenda e para o Ministério de Desenvolvimento Social Agrário é uma afronta com o objetivo de utilizar os recursos que correspondem a mais de 21% da União, do Orçamento da União, para atender os interesses do capital financeiro e do ajuste fiscal. Essa medida atinge os direitos e interesses dos mais de 24 milhões de aposentados, sendo que dois terços recebem apenas o salário mínimo e, o mais grave, desmontam o sistema de seguridade e assistência ao trabalhador quando este mais precisa, nos casos de acidente, doença, desemprego, maternidade, invalidez, auxílio-recusão e morte. O propalado déficit da Previdência, que não existe, não passa de um mito irresponsável de quem quer ampliar a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Trata-se de uma mentira cotidiana a serviço do fim da Previdência Pública para atender os interesses privatistas. Os trabalhadores e as trabalhadoras reiteram que o fortalecimento da Previdência não passa pela retirada de direitos, mas pelo combate à sonegação fiscal, às desonerações e renúncias concedidas às empresas. Os trabalhadores e as trabalhadoras denunciam os cortes dos orçamentários sofridos pela Justiça do Trabalho. A redução abrupta de seu orçamento em tempos de aumento do desemprego e da consequência à violação dos direitos dos trabalhadores. Tem para o real objetivo rediscutir as bases do direito do trabalho e reduzir a importância desta ferramenta em evidente retaliação a esta instituição pública de fundamental importância para a plena realização dos direitos sociais. Os trabalhadores e as trabalhadoras repudiam as 55 propostas legislativas apontadas pelo DIAP que intentam contra os direitos sociais e trabalhistas e que pretende exaurir o patrimônio historicamente assegurado pela consolidação das leis do trabalho a CLT. Principalmente através do famigerado projeto de terceirização da atividade fim e da prevalência do negociado sobre o legislado. Os trabalhadores e as trabalhadoras consideram que a atual composição do Congresso Nacional carece de legitimidade para alterar direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora e pela sociedade brasileira. Por isso, convocamos a sociedade a lutar contra as tentativas de desmonte da previdência do sistema de seguridade social e da justiça do trabalho. Finalizamos? Muito bem, muito bem. Vamos colocar agora em votação a carta. Mas antes ainda da leitura de colocar em votação, pessoal, eu sou muito de quando me comprometer fazer acontecer. Eu recebi esse recado do plenário e fiquei de ler aqui, vou fazer a leitura, porque eu acompanhei a luta deles e fiz uma audiência pública sobre a situação deles lá no Senado da República, na Comissão de Direitos Humanos e por provocação deles se tratou também das demissões dos dirigentes sindicais, que ficou morto agora. Uma hora eles alegam que é suplente, outra hora alegam que é conselho fiscal e vão demitindo. Agora começaram a demitir inclusive os presidentes e vícios. Nós vamos fazer um outro evento a partir desse para combater essa covardia de querer que o membro do conselho fiscal, quando ele é eleito na chapa, ele se expôs. deu as caras e o suplente também. O que faz o empregador? Demite, sabemos disso. Por isso que é inadmissível eu conseguir aprovar dois projetos, um para o conselho fiscal e um para o suplente, está na Câmara. A Câmara teria agora que aprovar esses dois projetos. Mas vou ler aqui. Por gentileza, senador, leia aí para que saia em rede nacional que os propagandistas do Brasil também estão em seguida na luta que os mesmos através dos seus sindicatos são duramente perseguidos pela indústria farmacêutica. Há casos como o do Fernando Ferneiga, deve ser, Fernando Ferneiga do Piauí, presidente de uma federação do Nordeste, foi suspenso do trabalho de forma abusiva, retirando assim o seu direito de fazer o direito da sua atividade sindical. Na audiência de segunda, o presidente Silvan tocou no assunto lá no Senado Federal que eu estava de fato presente. Seria interessante citar o nome da MSD farmacêutica, referindo que procurará interferir junto a ela no caso especial de Fernando Oliveira. Estou lendo na íntegra, porque eu estou lendo, eu vou fazer e vou encaminhar. A poderosa indústria farmacêutica quer quebrar a liderança dos trabalhadores. Não quebrará. Vamos resistir e tudo que eu li aqui eu vou encaminhar. Uma salva de palmas à resistência de vocês. Pessoal, vamos botar agora em votação uma carta. aqueles que discordam da carta levantem o braço. Eu quis dar uma pegadinha mas ninguém levantou o braço. Eu achava que eu ia dizer quem concordam. Então vamos lá, para valer agora. Aqueles que concordam com o teor da carta a que lida por favor levante o braço. Podem baixar. tão tarde. Como eu fiquei na dúvida vamos de novo. Aqueles que concordam com o teor da carta a que lida levante o braço. Aí Claudio levanta aí. Agora sim aprovado por unanimidade. Só para cumprir o calendário como a gente fala. Alguma abstenção? Não então está confirmado. Aqui só tem agora mais o calendário que a gente já está fazendo. 29 de julho foi passo fundo e fizemos também Erechim. 5 de agosto Santa Maria de 9 de agosto Vale dos Sinos 26 de agosto Pelotas 9 de setembro Santa Rosa 23 de setembro Serra e 21 de outubro Alegrete. Esse é o calendário das audiências que faremos pelo Estado a partir da iniciativa das centrais em parceria com a Comissão de Direitos Humanos. Meus amigos muito, muito obrigado a todos. Vocês podem ter certeza quando algum me perguntam por que você viaja tanto pelo Brasil e pelo interior do Rio Grande é que aqui vocês carregam a bateria do velho coração aqui vocês dão mais brilho para a alma de 76 anos aqui vocês dão mais energia para que eu me prepare para ir para o bom combate lá dentro do Congresso Nacional mas nunca esquecendo uma frase que é do nosso falecido Adão Preto e ele dizia sempre para mim ou para qualquer um e para todos nós vale mas um dia ele me disse eu guardei e eu sei que é uma frase que ele usava sempre Paim nunca te esqueça o bom militante e nós somos parlamentares tem que ter sempre um pé na rua e o outro faça o teu papel dentro do parlamento viva Adão Preto militante dos direitos humanos viva os trabalhadores do campo e da cidade está encerrada a nossa audiência vamos a foto coletiva agora pessoal nós convidamos convidamos a todos e todas vamos nos posicionar aqui na frente para nós podermos registrar a presença de todos e todas